Oi gente voltei vou fazer uma sobremesa cremosa que é tudo de bom é só bater todos os ingredientes e levar para o congelador coloquei aqui primeiro 200 ml de chantilly bem gelado lembrando que o chantilly tem que estar bem gelado mesmo prontinho bati aqui ó já deu ponto agora eu vou acrescentar duas caixinhas de creme de leite vou usar também uma caixinha de leite condensado de 395 gramas é um suco sabor goiaba mas vocês podem usar o sabor da preferência de vocês e eu vou bater novamente por mais uns dois minutinhos e prontinho fica assim um creme bem liso agora eu vou acrescentar aqui granulado e pronto mas é opcional se não quiser pode deixar sem vou misturar aqui o granulado e pronto eu vou colocar aqui nessa travessa prontinho vou levar no congelador quando estiver no ponto eu volto para mostrar para vocês a delícia que fica e ficou prontinho vou pegar aqui um pedaço para vocês verem como fica bem cremosa e olha isso gente que delícia vou colocar aqui nessa tacinha e olha só que cremosidade a gente fica deliciosa saborosa tudo de bom pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu coloquei aqui e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo